Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo de Rainbow Six, se não é inscrito se inscreva, deixa o seu like e vamo nessa! Se a arma do capitão não tivesse muito recuo, hein! Vou abrir uma guia rapaz! Pegado! A fã aqui tá parado, que nem... botão! Oxe, tá bom! Puxou! Puxou a linha! Rapaz, era você? Aham! E esse outro do meu lado aqui então? Aqui balinha de novo! Tá botado aí! Tchau! 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 O cara não quer desistir em um minuto de um opo, né? O cara não quer desistir. 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 Obrigado.